E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Falar do concurso público de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo teve o mínimo que você tinha que acertar por matéria, metade. Então, não adiantava nada você ir muito bem nas outras matérias, se em uma você zerasse, ou fizesse menos que a metade. E foi isso que aconteceu com muitas pessoas, que não passaram, porque tinham nota para serem, de repente, os primeiros colocados, mas fizeram menos que a metade em alguma das matérias. Qual foi o problema de São Bernardo? Primeiro, conhecimento do edital. É preciso que você conheça o edital, para que você preste bem o concurso público, saiba sobre recursos, prazos, todos, e também a preparação do candidato. Nem sempre nós vamos jogar nas mesmas regras. Por exemplo, quem é muito inteligente, estuda demais, faz um concurso público, e o teste de aptidão física é muito simples, e é só apto ou inapto, tranquilo, a sua inteligência bastou. Aquele que não é tão inteligente, passa raspando, mas o teste de aptidão física é classificatório, vai mexer na ordem da classificação, e é difícil, o TAF consegue tirar a diferença no teste de aptidão física. Então, o concurso público tem o edital, que é a regra do concurso público. Sempre, pra que você vá bem, é necessário conhecer a regra do jogo. Por isso que é importante conhecer o edital. Eu explico os editais, mas é importante que você leia o edital. É importante que você se envolva com o conhecimento. Dá tempo pra fazer tudo na vida, inclusive passar em um concurso público. Ele diz, ó, quanto tempo eu preciso estudar? Não sei, talvez uma semana, talvez um ano, talvez dez anos, não sei. Mas você quer? Você vai conseguir, você vai atingir. Já conheci histórias das mais diversas possíveis de superação. A sua não é algo diferente, a minha não é algo diferente. Todos nós somos portadores de histórias, de fluxos de energia da vida que vale a pena serem observados, desde que a gente perceba isso. Por isso, se você quer alguma coisa, faça. Mas com esse o edital, São Bernardo foi um caso deste. As pessoas foram bem, não passaram por conta dessa limitação da metade de cada matéria, pelo menos. Então é importante que você conheça o edital, que você jogue nas regras do jogo, que você faça uma estratégia e persiga o teu objetivo. Tenho certeza que todos que passarem em São Bernardo estão muito felizes. Parabéns pra vocês, um ótimo taf. Pra quem não passou, levanta, para de enxudir, reclamar porque faltou uma questão, duas questões, porque faltou isso. Bora lá para o próximo game, para o próximo concurso público. Se você quer mesmo, persista, pois você vai conseguir. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.